Caraca, que da hora, ganhamos um presente, galera, ali do Aristocrano, caraca, tá mais rico que nós, cara, tá muito feio, nós estamos fazendo feio, cara. Ho, 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 feliz Natal, aqui é o Ressaltor com mais um vídeo da nossa série de Cônicas de Fogo. E aí, galera, aqui é o Ressaltor, com aquele vídeo que eu prometi pra vocês de Natal, exatamente, ontem teve vídeo aí de véspera de Natal e hoje é o vídeo de Natal, vocês vão saber o que nós vamos fazer. Mas antes de estar aqui do meu lado, ele, o Caio. Rapaz, aqui é o Caio. Muito bem, pessoal, vocês viram aí que no episódio passado nós estivamos arrumando aqui toda a Cotsme com todo, como fala, pra Natal mesmo. Fizemos todos os enfeites, toda a ambientação, preparamos tudo para o clima de Natal, exatamente. Espero que vocês tenham passado aí ontem à noite, ou hoje à noite, ou sei lá, nessa madrugada, uma ótima véspera de Natal com a família. Tenham ganhado muitos presentes, tenha sido bem legal ter estado com a família e com os amigos. E hoje é a hora de dar os presentes, exatamente aqui no Cranker de Fogo, não é diferente. E eu estou em cima desse trenó, deixa eu mostrar pra vocês com essa roupinha de Papai Noel, Ressaltor Noel. O cara tá de duende. Galera, olha aqui, ó. Tá aqui, ó, o nosso trenó e vai ser puxado pela nossa Wii, né, Wii? Ela que vai puxar o nosso trenó, galera. Tadinha, mano. Vai morrer com o peso desses dois gordos. Mas bom, galera, nós estamos preparando aqui, separamos alguns presentes, que vocês vão entender. Nós vamos dar a volta aqui no mapa, pra poder ver como é que estão as coisas em Cranker de Fogo do Constituto Pessoal, e deixar um presentinho pra cada um deles, isso mesmo, exatamente, tá? Muito bem, pra todos eles, eu vou dar um presentinho. Alguns eu já tenho já os presentes aqui, e alguns ainda tem que procurar correr atrás de presentes. E nós temos esses 10 diamantes, exatamente, os 10 diamantes são um vale-compras aqui no Magazine Ressalter. Exatamente, na nossa loja fênica. A gente já vai dar o diamante esperando que eles vêm aqui comprar com desconto e já traz o diamante de volta. Muito bem, galera. O cara que ganhou o diamante pode vir comprar aqui com 50% de desconto, exatamente, trazendo o diamante de volta. Sinal, não tem desconto, tá? Então, galera, primeiro nós vamos pular aqui do nosso treinó. É óbvio, nós não vamos de treinó, tá? Vamos deixar o Wii aqui, porque levar o Wii, ô Caio, vai demorar muito, muito tempo. Nós vamos dar uma volta e vamos aproveitar pra dar uma olhada em como é que estão as coisas aqui em Cranker de Fogo, como é que estão as construções, como é que está o desenvolvimento de cada um. Eu faz muito tempo que eu não entro, então, infelizmente, eu não pude melhorar muito o Cotsman. Mas eu sei que o Elko grava sempre, entendeu? Tá sempre trazendo, então vamos lá no Elko. Vamos ver como é que tá o trabalho dele, meu. Vamos lá aqui em Rivia, na vila Bisnaguinha Bisnaguetes. Exatamente, cara. Olha aqui, ó. Coisa linda, deve ser mais linda que tem no mundo. Cara, eu só não sei qual é a parte do Elko, eu não sei qual é a parte do Tui, qual é a parte do Lúcio, qual é a parte de Ninguém, eu não sei. Qual é aqui agora? Hã? Essa parte aqui dessa região que a gente chegou, ela é do Lúcio e do Tui. Ok, presente do Tônico e do Ju, olha aqui, já tem presente, caraca, meu Deus. Os caras ganham bastante presente, mas nós também vamos deixar nosso presente. Ah, nós também vamos deixar nosso presente, porque Rissalter Noel passa em todas as casas. Às vezes eu falo nisso, Caio, será que tem alguém que tem aí chaminé pra eu entrar dentro e ficar tudo pretinho? Eu acho que tem sim. Sério? Será que tem mesmo? Pode. Mentira. Mas a gente tava um buraco no telhado, pô, que é sem problema. Bom, eu vou deixar aqui, ó. Um negócio pra chamar atenção. Se eu fizer aqui no meio da ponte, eles com certeza vão saber. Então eu vou deixar aqui, ó. Bem aqui, porque daí fica fácil, tá? Feliz Natal, é, Tui e Lúcio. É, Rissalter Noel esteve aqui. Boa. Assim tá bom? Muito bom. Deixei aqui, ó, os dois discos. Um disco pra cada um. Pro Lui, pro Lui, pro Tui e pro Lúcio, certo? E eu vou deixar agora pro Elko. Cadê o do Elko? Onde é que tá o do Elko? O Elko é aqui na frente, junto com o Sozinho. Aonde? Mas o Sozinho não tava sozinho? Meu Deus, eu vou ficar nessa altura. Nossa. Se eu colocar nessa ponte aqui, será que... Aqui é onde eles sempre estão, cara. Eu acho que... Deixa eu deixar aqui, ó. Vai chamar a atenção do Elko. Bom, é o seguinte. Eu tô entregando os presentes, mas eu acho que a galera não vai entender. O do Tui e do Lúcio, tá? São dois discos. Qual era o motivo mesmo, Caio? Pra colocar como trilha de fundo no podcast deles. Exatamente. É isso mesmo. Por isso que a gente colocou aquele disco lá. Então, Tui e Lúcio, se vocês estão vendo, é pra vocês colocarem aqueles discos no fundo. Vai ficar bem legal. Imagino. E do Elko, nós trouxemos aqui um bloco de esmeralda e um... É, três vidros... É, oito vidros verdes. Ah, Ressalto, é que presente legal, né? Pô, vidro verde. É tipo assim, é mais representativo, galera. O bloco de esmeralda, ele é verde. E o vidro verde também são verdes. Óbvio. Eu pesquisei isso na internet pra saber que ele é verde. Porque, por causa do Sarrar, é a mesma cor dos meus olhos, exatamente, que é o poder dos Ressaltros. Eu vou deixar aqui. E o verde representa o cristal. Seria a mistura do poder do Elko com o meu poder de presente de Natal e pro Elko, certo? Eu queria trazer presentes mais personalizados. Porém, galera, o Minecraft não deixa e como a gente tá no servidor do Império, a gente não consegue fazer tudo isso. Então, eu peguei os itens que pudessem lembrar mais as pessoas, certo? Aí, eu tô esquecendo o nosso diamante. E eu vou ter que colocar o negócio do diamante 50%, cara. Eu tô esquecendo disso, cara. Use o diamante e ganhe 50%. Cara, não vai entrar. A gente tá dando presente, galera. E já tá ao mesmo tempo fazendo negócios. Eu vou deixar aqui, ó. São dois, então eu vou deixar dois diamantezinhos pra eles aqui. Caramba, eu até esqueci. Já deixei aqui do Elko. Deixa eu só colocar aqui agora... Ai, cara, o que eu tô fazendo, mano? Que salta do céu! Viajante, cara! Pai Viajante Noel! Cara, esse aqui tá muito mercenário, mas tudo bem. Ok. Eu botei aqui o presentinho do Elko, certo? Agora vamos pro próximo, que é o do sozinho. O presente do Tônico. O Tônico também deixou o presente aqui. Olha só, mano. Olha, os caras vieram antes. Os caras vieram antes do Natal, cara. Você tá louco. Pra quem não tá entendendo, sozinho é o apelido do Lonely, que é outro YouTube que também tá aqui gravando no Crônicas. O dele é uma maçã dourada, não é, Caio? Uhum. Uma maçã dourada. Vamos deixar o diamante aqui das casas Lan House. Muito mercenário isso. Tá aqui, galera. Deixei o presente do sozinho. Certo? Botei aqui a maçã dourada dele. Por que maçã dourada, Caio? Bom, eu não sei. Todo mundo gosta de maçã dourada. Provavelmente ele vai comer sozinho. Agora é o seguinte. Temos mais presentes pra trazer aqui nesse canto? Acho que não. Tem que pegar o do Tônico, né, cara? O do Tônico. Só que outros presentes a gente tem que comprar ainda. Eu vim aqui também pra dar uma olhada, galera. Pra vocês poderem ver como é que tá. Cara, o Elcor não parou. De aumentar aqui Rivia. Eu vi os vídeos dele, cara. Tá bem legal. Olha só. Ele aumentou pra cá, mano. Vai lá dar uma olhada no canal dos caras. Do Tu e do Lúcio. Que fizeram, não tem pouco tempo atrás, um podcast com a gente. E também do Elcor, que segue construindo aqui em Rivia. O que é isso? Que bonitinho, cara. Olha só que bonitinho. A parte de trás da casa. Que bonitinho, mano. Que da hora. E a decoração profissional é isso aqui também que ele fez. Que da hora. Muito show. Tipo, os links, galera, dos canais estão aqui embaixo na descrição pra vocês poderem ver, certo? Agora, nós temos que... Ah, e o Sozinho também. O Sozinho faz mais live, não é? O Sozinho faz mais a live sozinho, não é? Ou não, ele faz acompanhado. Eu tenho. Beleza. Bom, vamos agora voltar. Vamos voltar, Caio. Voltar lá pro nosso treino. Beleza. Exaltando Noel, já levou o presente para o pessoal de Rivia. Mas, como dizem, como pode Papai Noel que não esquece de ninguém? Exaltando Noel, não pode esquecer de ninguém. Vamos lá. Vamos agora pegar a concha de Náutilo. E o ovo aqui. Esses presentes, galera, eles são pra youtubers novos. O pessoal novo que entrou no Clube de Fogo que a gente não... Eu não tive a oportunidade ainda de trazer. Mas, então, eu vou aproveitar e vou mostrar pra vocês agora. Vamos primeiro, aqui do lado. Aqui atrás, ó. É onde tá o Teus. Vamos até lá pra mostrar pra vocês Gundabad. Pra quem não sabe, quem sabe aí é de Senhor dos Anéis, não é isso? Uhum. Senhor dos Anéis. Exatamente. Nós fizemos umas participações aqui com ele. Fizemos aqui, ó. Essa alçada de cocum ali em cima. Quem quiser dar uma olhada no canal dele. Vai tá aqui na descrição pra vocês. Vou colocar um diamante de Gundabad aqui na frente. Para o Teuzinho. Teuzito. Coração de monte. Gundabad. E o diamante. É óbvio. É óbvio. Certo? Feliz Natal os Teus. Só o Teu Noel esteve aqui. Conto. Aí. Papai Noel é mercenário. Traz o presente. Já tá querendo receber de volta. É... Tá. Isso aqui, galera, é Gundabad. Que é onde está o Teus. Quem não sabe, o canal dele tá aqui embaixo na descrição. Pra vocês poderem ver. Certo? Ele construiu com vários youtubers já aqui do Crônica de Fogo. Eles estão bem ativos até. Entendeu? Aí nós construímos com ele. Fizemos um vídeo com ele. Deve estar lá no canal dele. Dá uma olhadinha. Certo? Agora, a questão. Vamos passar primeiro no Lambari. Que é mais perto. Ah, o Lambari já tá aqui. Nossa. Olha só. Peraí. Todo mundo mudou de lugar. Pô, o Lambari. Ah, não. O Lambari era aqui mesmo. É isso mesmo. Cara, o Lambari, galera. Ele fez... Olha esse elefante, cara. Que lindo. E além do elefante, é óbvio. Ele que tem muita grana, construiu aqui esse beacon. Humilde beacon. Isso que eu ia falar. Bem humilde. Eu tô até com vergonha pra ele um presente. É outra coisa, né? É outra coisa. Eu vou pegar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Só pra... Lógico, tem que ter majestoso o presente. Tem que ter um lugar de majestade. Vou deixar aqui, ó. Tá aqui, galera. Eu coloquei Feliz Natal, Lambari. Ressalter Noel esteve aqui. E também é um negócio aqui. Eu vou pra ele, galera. Eu vou dar aqui o diamante, que é o desconto. E o Lambari é do mar. Nós pensamos em trouxer... A gente ia trazer um outro peixe, não ia, Caio? O que a gente não trouxe, cara? Tá aqui, ó. Uma concha de náutro. Oh! Grandes coisas. Na verdade, é porque ele é do mar. Certo? Apesar de que ele tá fazendo um esquema meio indiano, hindu. Eu gostei desse... Nossa, que da hora, né, esse elefante? Agora, galera, nós vamos matar a saudade de vocês. Porque nós vamos viajar até Kotsmi. Exatamente, galera. Nós vamos até Kotsmi. Mas não essa Kotsmi daqui. A Kotsmi antiga, que tem a pedra da Fenix. Lembra? Pois é. Tá nesse mapa. Nós vamos até lá, certo? Matar a saudade de vocês. Vou lá pra poder pegar uns itens que tem lá. Olha que lindo que ficou essa árvore. Que coisa maravilhosa. Aqui é a nova Kotsmi. Né? Nós vamos agora até Kotsmi. Ah, eu não mostrei isso aqui no canal ainda, galera. Eu acho que não mostrei. Tem esses colossos aqui, ó. Vocês estão vendo? São os colossos que o Caio fez, galera. Ele abriu tudo isso aqui. Era uma montanha. O Caio abriu... É muito louco mesmo. O pessoal fica falando de Humanamente Impossível. Tá aí, Humanamente Impossível. Exatamente. Isso aqui não foi no Criativo, não, galera. Isso aqui, ó. Isso aqui foi na garra que o Caio fez, galera. Eu não tinha mostrado ainda esses dois colossos que na entrada da Bahia. Que é onde vai ficar ali, ó. O nosso porto. Meu Deus do céu. Tem um pequeno barquinho aqui, ó. Caramba. Vamos ter que apresentar de barquinho, vamos. Tipo, mil horas depois. Estamos chegando, galera. Olha que saudade. Meu. Ali, ó. É a nossa farmizinha de... Era de que aqui, Caio? Eu até esqueci, Caio. Isso aqui era antiga de ferro. Aqui no chão tem a esqueleto. Ah, é verdade, mano. Antiga de ferro. Pode descrever, mano. Nossa, mano. De esqueleto ali. Tem o nosso cavalos aqui na frente. Caraca, que saudade. É como você me dá saudade. Por mais que eu não tenha feito muitos vídeos do Império. Isso aqui é um projeto, galera. Que a gente nem mostrou. É verdade. Que a gente tava fazendo. Que o nosso projeto era gigantesco, mano. A gente nem mostrou isso aqui, hein, galera. É verdade, mano. Que a gente ia começar a fazer uma muralha em volta. É muito trabalho, mano. O problema de fazer o estilo que a gente tava fazendo antes é que era trabalho demais, velho. Muito, muito trabalho. Aqui é a nossa farm de ferro, galera, ó. Tá aqui, ó. Darta, onde tudo começou. Começou aqui, lembra? Você lembra quando a gente entrou aqui? Começou tudo aqui, cara. E olha só. Mês e mês atrás. Exatamente. Já estamos aqui, ó. Nosso quartel general. Temos algumas construçãozinhas, galera. Demos uma melhorada. Fizemos umas coisas novas, ó. Temos aqui na frente. Vamos indo pra aqui. Nossa, galera, que saudade. Olha isso, velho. Quanto tempo que a gente não vem pra esse local. Meu Deus do céu, velho. Que nostalgia com o mapa aqui, ó. Caraca, velho. Muito bom. Vamos na Pedra da Fênix. Vou mostrar pra eles, cara. Vai pegando os presentes. Eita, caramba. Tá aqui a nossa árvore da sabedoria. Nossa, vou passar por dentro da boca dela. Dentro da boca dela. Aê, de novo, mano. Teve gente aí que tentou e não conseguiu, sabe, gente? Morreu. Tentando. Verdade, Rissalter Noel. Ouvi dizer que um tal de Alexander Rissalter fez isso uma vez e bateu ali. Alexander, eu passei aqui agora, na frente deles aqui, rapá. Eu sou... Mas você é o Rissalter Noel? Eu sou o Rissalter Noel, exatamente. Aqui, galera. Aqui, ó. Dentro da Pedra da Fênix, nós começamos a fazer... O Caio começou a fazer uma cripta gigantesca. Pra quem conhece aí, Game of Thrones, Winterfell, nós fizemos tipo isso. Uma cripta gigantesca. Aqui vai ficar as cabeças dos bichos que morrerem e tal. Vão ficar aqui, ó. Né? Os ossos. Mano. Ficou muito legal isso aqui, Caio. Parabéns. Não, parabéns. Parabéns. Eu quero mostrar pra vocês a cidade que o Caio tava fazendo. Sim, não é só isso. Teve mais coisas que a gente ia trazer. Eu só não tava em condições de gravar. Porque o negócio de fazer timelapse, galera, demora muito tempo. Por isso que nesses últimos vídeos agora, no de ontem e no de hoje, não tá tendo timelapse. Certo? Tá aqui, ó. Eu acho que você lembra disso aqui. Você lembra de ter visto? Isso aqui foi o Caio que fez toda essa plantação bonita, cara, de trigo. Certo? Pronto, Caio. Falei. Serviu pra alguma coisa. Finalmente. Tantas horas. Finalmente. Tá ali a nossa... Tantas horas. A nossa Pedra da Fênix. Temos aqui, ó. O nosso... É uma de guarda, né? O nosso celeiro. Mas pra cá tem uma vilinha, galera. Tem mais uma vilinha, ó. Tem a estrada que vem por aqui, ó. Passa por uma ponte. E tá aqui o projeto todinho de vila que o Caio tava fazendo, mano. Olha isso aqui. Eu não sei se eu mostrei isso aqui em vídeo. Eu acho que eu mostrei. Não lembro. Eu não lembro. Eu só sei que, ó. Tá aqui, galera, ó. O Caio começou a fazer. É só isso mesmo, Caio? Tem mais coisa ainda que eu não vi? Quando a gente tava mudando lá pra Crônicas, era que eu tava expandindo. Eu tinha acabado de fazer essas marcações. Aí a gente se mudou lá pro Crônicas. Ah, tá. Aqui, galera, ó. O Caio já deixou tudo pronto. Tô na marcação. Deixa eu subir. Subir aqui. Olha isso, galera. Olha que grande que ia ficar isso aqui. Ah, eu tô caindo! Ah, não. Mano, você tá de zoeira. Eu voltei pra cá, pra Cotis Minova, Caio. Pega meus itens e volta. A não ser que quebrou a minha light, eu acho, na hora. Quebrou. Quebrou, né? Então foi isso. Nossa, que bonito, velho. Bom, Caio. Traz as minhas coisas. Traz os itens. Já a gente continua daqui, galera. Pouco de saudade. Foi bom ter dado uma olhadinha, mas cheguei lá já morrendo. Quer dizer, já não me considero mais um rei lá, pelo jeito. Certo? Vou ficar aqui no treino, ó. Inspirando o Caio chegar. Ok, galera. O Cainho voltou aqui. E já o meu duende verde voltou já com minhas coisas, graças a Deus. É que a minha light tinha caído, galera. Tinha quebrada, por isso. Coisa que aconteceu. Quebrou no meio do voo, certo? E estamos aqui de volta. Pegou as coisas que precisava, Caio? Peguei aqui o presente que tinha lá, que era o do Tônibon. Hidromel Viking Espanhol. Hidromel? Por que você vai dar isso pra ele? Hidromel, bebido dos vikings, né? Tinha um lá que ele faz na região viking. Certo, certo. É verdade. Então vamos... Cara, mas você falou que dá pra ir andando aqui e caia longe pra caramba. Bom, vamos até o Tônibon. Vamos até o Tônibon. Vamos lá. Só corta caminho aqui e vamos rapidinho até lá. Bom, que galera, estamos chegando aqui, ó. No portal que nós fizemos com o Tônibon. Vamos pra chegar lá na casa dele, exatamente. O nosso viking espanhol. É lá a costa. Nunca vi o negócio dele, mas tudo bem. É, vamos por aqui. Já segue daqui, ó. Saímos daqui já podendo ver a casa, ó. Ele ainda não fez essa ponte. Ele disse que ia fazer a ponte. Não, vou fazer a ponte, vou fazer a ponte. Não fez a ponte ainda. Vamos subir por aqui, ó. E finalmente nós chegamos. Estamos aqui, ó. Na casa dele. Vou deixar dentro da casa dele. Eu acho que... Nossa, que lugar quentinho, mano. Caio, me passa aí, por favor, os baús. Os baús que você pegou aí. Certo? O presentinho do Tui Lúcio. Tá todo mundo deixando presente. Tá... Nossa... Tá todo muito, muito... Amigo aqui, você tá ligado? O presente do Space. Caraca, mano. O pessoal tá muito... Tá muito amiguinho aqui dentro. Tá louco, viu? Chegando antes do Rissalter Noel. Isso não tá certo, não. Deixa eu ver aqui. É... Feliz Natal! Tá aí, galera. Coloquei uso diamante lá na house, como sempre. E Feliz Natal. Tônibon, Rissalter Noel, esteve aqui. Vou botar aqui o diamante dele. Certo? E vou colocar o hidromel para o nosso viking espanhol. Pra ele deve ser hidromiel. Hidromiel. Eu tô com hidromiel. Agora que nós viemos aqui nos vikings, vamos ter que ir pra onde, Caio? Qual é o próximo lugar que nós vamos? Agora nós vamos... Fecha a porta do cara aqui, Caio. Fecha a porta, Caio. Vamos andando... Pra onde é que nós vamos? Bora lá pro P1 fazer algumas comprinhas pra terminar com os nossos presentes. Exatamente. Nós vamos ter que ir lá no Público 1, galera, do próprio Império, pra poder comprar. É bom que o pessoal vai me ver de Rissalter Noel. Como é que vai ser a reação da galera vendo o Rissalter Noel? Certo? E o presente vai ser pra quem, Caio? Que daí a gente já vai pra casa dele. Agora o Joe e o Space. Vamos pro Space que é aqui do lado. É aqui do lado. Boa, vamos pro Space. Estamos chegando aqui na área do Space. Certo? É um Space muito grande. É uma área muito grande. Certo? Ele também já separou, igual o Caio. Ele fez uma marcação. Olha que legal. Eu não tinha visto esse melhoramento que ele fez, não. Beleza. Vamos fazer o que aqui, Caio? Cadê o presente? Cadê? Bota aí o... Aqui, ó. Bota aqui o... O baú. Que da hora. Vamos deixar. Rapaz, ele tem uma madeireira, mano. Que louco. Olha isso, velho. Que da hora. Olha só o negócio que ele fez de madeireira. Show de bola. Pronto, galera. Já deixei aqui as coisas, mas... Eu vou deixar já só o diamante. Porém, nós temos que comprar lá no público, né, Caio? Vamos no público. Então, eu quero ver, galera, qual vai ser a reação da galera. Vendo o Rissalter Noel. Dentro do Império. Vamos dar uma olhada. Ok, galera. Chegamos aqui, ó. Imperates, que é o spawn do Império. Beleza. Tem nessa lojinha aqui, ó. Ah, galera. Nessa lojinha, galera. Fizeram, tá ligado? Esse bonequinho aqui do Among Us, galera. Fizeram, cara. Muito bonitinho. Ficou bem da horinha. Agora, vamos comprar. É aqui em cima mesmo? Comprei. Não, mas daí veio o normal, Caio. Veio o normal. Bota no tomão. Ah, mentira que o cara tava vendendo errado. O cara enganou. Olha só, cara. O cara vendeu no produto enganoso. Vão na Lan House, galera. Não com... Nós não vendemos lã enganosa. Lã é tudo lã real mesmo. Lã de ovelha, tá? Não é lã de cachorro, não. A gente foi enganado, galera. Eu achava que esse bichinho aqui do Among Us, cara... Ah, não. Não acredito. Que tristeza, mano. Você vê quando o cliente fica insatisfeito? Isso não acontece na Lan House. Exatamente. Na Lan House é outra conversa. Olha só, rapaz. Temos um cara aqui, ó. O cara tá voando, mano. Ô, mano. Pode isso? E aí, mano. Beleza. Olha lá, cara. O cara é cheio dos bichinhos, das coisas. Você tá louco, mano. Mano, o que eles tão fazendo? Tem alguma coisa estranha aqui. Tem um cara em pé e o outro. Deixa pra lá. Não vejam isso, crianças. Não vejam isso. Certo? Agora nós vamos voltar lá pro Krônica. É só colocar os itens dentro da mochila. Falou, Lonex. Tenho que ir, parceiro. Falou, falou. O Rissalter Noel tem que ir. Ho, 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 ho. É que ele te deu um presentão. Não acredito que eu ganhei presente de Natal, mano. Como é que eu falo pra ele aqui, Caio? O Rissalter Noel fica muito feliz com o seu presente. Rissalter Noel. Caraca. Que da hora. Ganhamos um presente, galera. Ali do Aristocrata. Caraca, tá mais rico que nós, Caio. Tá muito feio. Nós estamos fazendo fé, Caio. É... Olha lá, Rissalter. Não, mentira. Não é o Rissalter. Sou o Rissalter Noel. Ho, ho, ho. Muito bom fazer isso. É, ó. Ó, você vai estar no vídeo do canal. Ah, esse Ragnar aqui. E aí, Ragnar. Beleza, meu? Beleza. Bom, eu tenho que ir, Ragnar. Eu tenho presentes pra entregar, amigo. Eu tenho presentes. Pera, eu emocionei a alma. Feliz Natal. Certo? Agora, é... Tenho que seguir com a entrega dos presentes. Pera, eu tô sonhando. Falou, amiguinho. Obedeça o papai e a mamãe. Muito bom. Falou. Beleza. Estamos indo pra coca. Bom, vamos lá, Caio. É, deixar o presente dele aqui. Vou colocar isso aqui, ó. E temos um presente para o nosso Space. Falta agora... No Joe agora. No Joe. Vamos no Joe. Vamos pro Joe rapidinho. Pra terminar o nosso vídeo, galera. Entregando os presentes aqui em Crônicas de Fogo. O Joe tá onde? Eu tô perdido. É do outro lado. Nossa, o Solta Noel mais perdido do mundo. Ok, galera. Estamos chegando aqui no portal da fronteira entre Kotsmir e Uruk. Que é onde tá o Joe. O Joe participou da gente do vídeo de ontem. E, galera, olha. Nós ganhamos um presente. Acabou que o Duende e o Solta Noel ganharam um presente também. Caraca, não sabia. Papai Noel existe. Caio, Papai Noel existe, velho. Muito bom. Vamos lá, vamos lá. Vamos deixar lá em Uruk. Eu nunca fui lá dentro pra vocês poderem ver o vídeo dele. Agora, eu acho que já fui uma vez. Não sei. Em vídeo, eu nunca fui. Eu vou aproveitar e mostrar pra vocês. Se quiserem ver com mais calma, galera, vamos lá no canal do Joe. Na verdade, galera, vamos no canal de todo mundo que está aqui participando. A nossa série tem mais youtubers participando. Só que a maioria deles não estão ativos. Não fizeram nada de construção. Então, não tem como eu deixar um presente lá. Porque eu não sei se eles vão entrar. Mas tá aqui, galera. Esse que a gente entregou o presente, galera, eles estão ativos. E o link do canal deles vai estar aqui embaixo. No canal ou do Twitch. Da Twitch vai estar aqui embaixo na descrição. Tá aqui, ó, o Uruk. Vamos deixar aqui no trono. Aqui, ó. Deixa na frente do trono. Joe Matuto. Eu vou deixar aqui, galera, ó. O presente dele, que é um diamante. E o crânio de esqueleto do Wither, certo? Que, segundo o Caio, o Uruk vem de... Como é que é? Urucrânia? Vem de Urukrai, que é uma espécie de orca. E representa a cabeça de um orca. Exatamente. Tá bonito isso aqui, galera, ó. Tá bonito. Vai lá dar uma olhada. Nós construímos junto com ele, cara. Por isso que ele diz que isso ficou bonito. Valorizar a própria construção, né? Exatamente. Tem que valorizar, né, mano? Ele já aumentou um pouquinho mais aqui. Fez um jardim aqui de inverno. Que da hora, olha só. Olha, botou aqui uns baúzinhos. Olha, tem mais salinha aqui dentro, rapaz. Vai brincando. Que da horinha. Ele deu uma aumentadinha aqui, cara. Ficou bonitinho, mano. Uma plaquinha aqui pra terminar. Galera, vou comer aqui. Tô com fome. Comendo batata. Porque eu comi muito peru ontem. Muito chester. Então, hoje eu vou comer batata. Certo? Vocês comeram bastante, galera? Diz aí. Bota aí nos comentários como é que foi o Natal de vocês. Certo? Bom. Vou colocar aqui. Certo? Já vou deixar aqui, ó. O diamantezinho dele. E o creme de esqueleto pro jogo. E, Caio. Vamos voltar lá pra Kotsumi. Porque eu acho que nós terminamos tudo, não foi? Zerou. 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 Assim, pra todo mundo que, galera, que tá mais reconstruindo. Tem outros youtubers também. Mas, infelizmente, eles não sei se eles não tiveram tempo. Se eles não estão gravando. Eu não sei. Eles simplesmente não apareceram aqui no servidor. Certo? Então, vamos voltar agora pra Kotsumi. Porque nós terminamos o nosso trabalho. Esse ano foi muito difícil. E, Caio, nós demos a volta no mundo. Tem que valorizar, né? Demos a volta no mundo. Pra entregar um presente para todas as crianças e todos os amiguinhos. Enfim, deixar todos felizes. Certo? Galera, deixa aí, ó. No comentário se você ganhou um presente bem da hora. Certo? Bota aí nos comentários. Ó. Rissalto, ganhou um presente que eu queria. Ganhou uma bicicleta. Sei lá. Bota aí o que você ganhou. Certo? Se você não ganhou uma coisa muito legal e tal, tudo bem. Mas fala, Rissalto, eu ganhei um bom momento com a minha família. Um bom momento com meus amigos. Foi muito bom rever meus primos. Brincamos. Entendeu? Então, tipo assim. O que... Ai, esqueci tua sem asa. Meu Deus. A minha... A minha... Ela tá quebrada. Vamos subir aqui, ó. Vamos fingir que a gente foi de treinói o tempo todo, Caio. Um presente na mão. E nós também. É um presente, sabe? Tá vendo, galera? O que é fazer o bem pros outros? Você também ganha presente. Brigadão aí pro... Eu acho que é Lonex o nome do rapaz. Eu não sei se ele é nosso inscrito. Mas se por um acaso ele estiver assistindo... Brigadão aí pelo presente, papai. O Rissalter Noel e o nosso duende quilômetro-lorte. Estamos muito felizes, certo? Bom, espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo. Desejo pra vocês de coração um feliz Natal com toda a família. Que papai do céu ilumine a vida de todos. Como diz na música. Seja rico, seja pobre, branco, preto. O que mais diz na música, Caio? É... A música eu não conheço, não. Como é que é? Como é que Papai Noel não se esquece de ninguém? Seja rico, seja pobre, seja branco... Eu acho que eu troquei a ordem, mas tudo bem. Seja branco ou seja negro. Eu não lembro a ordem. Mas é essa musiquinha bem bonitinha. Independente da sua religião, da sua etnia, tá ligado? Independente se você é um cara que tem uma vida um pouquinho mais abastarda. Ou se você tem uma vida um pouquinho mais difícil. Todos são bem-vindos no canal. Desejo a vocês de coração igual em qualquer lugar do mundo. do Sistema Estadual do Brasil, de Portugal, dos Estados Unidos, da Europa, da África, da Oceania, do mar. Obrigado. Desejo a vocês um feliz Natal do fundo do meu coração. Quilômetro Lorde. Alguma palavra de doente pra terminar aqui o nosso vídeo? Só um feliz Natal e um feliz final de ano, né? Exatamente. Final de ano vem logo depois aí também. Talvez eu não salte um vídeo especial de final do ano, não sei. Vai que dá na minha cabeça, certo? Mas, de qualquer maneira, feliz Natal e boas festas pra todo mundo. Gente, muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, likeadamente likeado. E também de se inscrever se for a primeira vez no canal. E também clicar no sininho pra poder receber as notificações e os outros vídeos da nossa série de Crônicas de Fogo, entre outras séries do canal. Um grande abraço! Fê com Deus! E... Feliz Natal! Falou, galera! Tchau! 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 Tchau!